Música 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 Abertura Sempre chega aqui mesmo em seu saco, em suas decisões, tudo o que você pensar, tudo o que você quiser, e pior não! Se inscreva no canal! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado por assistir.